Essa planta aqui, ó, é uma das plantas que eu mais admiro, sabe? Quando eu vi o professor Daniel Forjais, ele ensinando a respeito da serralha, essa aqui é a serralha, o nome científico é Chonsus oleraceus, se você quiser fazer algumas pesquisas. E quando ele, quando eu assisti o vídeo dessa planta aqui, eu fiquei admirado. Uma por quê? Ele teve que dividir o vídeo em duas partes, porque o vídeo ia ficar muito longo, de tanto de informação que essa planta tem, né? Quanto de informação que ele teve que passar para nós, e mostrando artigos científicos, que isso é muito importante. Essa planta aqui, ele mostrou que ela é uma planta antioxidante, é uma planta analgésica e anti-inflamatória, cicatrizante também. Mas como analgésica, ela foi comparada com os analgésicos químicos, e foi uma planta igual, teve um resultado semelhante nos testes com animais. Como antioxidante, ela foi comparada com a vitamina E, e o resultado foi semelhante. Então veja que ela é um grande analgésico, um excelente antioxidante, e ainda uma planta cicatrizante também. Mas fora isso, ela é ansiolítica, e também é antidepressiva semelhante à fluxetina. A comparação com a fluxetina, o resultado foi semelhante nos estudos feitos com animais. Ela ajuda a controlar pressão alta, ajuda a controlar diabetes e colesterol também. É uma planta que melhora a cognição, e ajuda muito no tratamento de Alzheimer, melhorando então a função cognitiva. É muito, muito maravilhosa essa planta aqui. E o resultado, o paravitidico foi sensacional. É uma planta que protege a tireoide, protege o rim, protege os pulmões, protege o coração, protege todo o nosso organismo de efeitos químicos. Pessoas que fazem tratamento com medicamentos químicos. Uma planta excelente para proteger os rins, proteger todo o organismo. É sensacional. Certamente eu ainda esqueci de alguns dos benefícios. Para você conhecer todos eles e ver os artigos científicos, assista ao vídeo com o professor Daniel Sorjais, autor da ProSaúde no YouTube. Vai ter a parte 1 e vai ter a parte 2. Você vai ficar impressionado, vai ficar apaixonado por essa planta como eu fiquei. E essa daqui é a Serralha, o nome científico, Chonsos Oleráceos. Se você quiser conhecer a nossa loja na Shopee, vai ter um link nos comentários. Se você quiser se aprofundar e se tornar um terapeuta em plantas medicinais, é um preço bem, um preço promocional e um curso muito bom, o link também vai estar nos comentários. Esse curso é bem conta, que todos nós temos condições de fazer. Eu estou fazendo, estou amando e indico ele para você. O link vai estar nos comentários.